Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de circuitos trifásicos. Hoje nós vamos iniciar o nosso processo de estudo do circuito trifásico, propriamente dito. Vamos começar com as suas vantagens. Primeiro, para uma mesma potência, o cobre empregado na linha trifásica é 25% menor do que na linha monofásica equivalente. Então você faz uma equivalência entre potência trifásica e potência monofásica, eles vão ter o mesmo valor. E aí nós vamos calcular o cobre utilizado nesses dois sistemas. E aí nós vamos chegar à conclusão que o cobre utilizado, a bitola do cabo utilizado no circuito trifásico, é 25% menor do que a utilizada ali no circuito monofásico equivalente. Outro ponto é que a potência instantânea trifásica é constante, o que vai permitir, no caso do motor, um torque uniforme, evitando vibrações e esforços no rotor. Nós temos ali a potência monofásica instantânea, ela não é constante, ela depende. Claro que ela vai ter uma parte constante, mas ela vai ter uma constante também variável. Essa parte variável aqui, ela depende do quê? Da frequência de trabalho. Vamos ter a parte constante, vamos dizer, um valor garantido para a potência, e nós vamos ter um valor variável para a outra parte ali da potência, potência instantânea ali do circuito monofásico. Já no caso da potência instantânea trifásica, ela não tem a componente variável, ela só tem a componente constante. É como se tivesse aqui um gráfico, ela não tivesse aquela oscilação, ela tivesse apenas uma parte constante ali na sua potência. E os motores trifásicos, eles podem partir, sim, dispositivos especiais. Isso seria o caso de algum artifício, de algum outro componente, de algum outro circuito, um circuito de partida. Que aí você, no ato de partir o motor, isso acontece muito em circuitos, em motores monofásicos, e você precisa de um recurso adicional, um dispositivo especial, para partir esse motor, para colocá-lo em movimentação. A partir desse momento que ele está ali girando, você pode retirar esse componente ali, esse componente de partida do circuito. Já os circuitos, ou já os motores trifásicos, eles não precisam de nenhum recurso especial para poder partir e iniciar o seu trabalho. Bom, agora vamos falar desse processo de geração de tensões trifásicas, produção de tensões trifásicas. As tensões trifásicas, elas são produzidas através de geradores, ou, como também são conhecidos, alternadores trifásicos. Então, aqui nós temos um esquemático desse processo do gerador. E aí, os geradores, eles vão possuir três enrolamentos. Aqui nós temos a identificação de um deles, o enrolamento A, e aí vamos ter o terminal A e o terminal A', nós vamos ter o enrolamento B, que é o terminal B e B', e o enrolamento C. Aí nós vamos ter o terminal C e o terminal C', conforme a gente está descrevendo aqui. E aí, essas bobinas, esses enrolamentos, estarão defasados entre si em 120 graus. Se a gente fizer um desenho mais simplificado, nós vamos ter aqui os três enrolamentos. Aqui vai ser o enrolamento A, aqui vai ser o B, e aqui vai ser o C. Se formos ver essa defasagem, nós vamos encontrar o valor de 120 graus entre eles. E aí, o que acontece? As tensões induzidas, produzidas ali nesses terminais, aqui A', aqui B' e aqui C', elas vão ter o mesmo valor eficaz, vão ter o mesmo módulo, vão ter o mesmo valor, porém, a sua fase terá uma diferença ali de 120 graus. Então, a tensão VA, ela vai ter um valor RMS ali, vai ter uma fase, por exemplo, fase zero, zero grau. Já a tensão VB, ela vai ter o mesmo valor, RMS, ali para a amplitude dessa tensão, porém, já vai estar defasado em 120 graus. E a tensão VC, ela vai ter ali o mesmo valor, novamente, e uma fase de 120 graus positivos. Perceba que elas estão, tem o mesmo valor ali da amplitude, o que muda é o valor da fase. Esses valores aqui, por exemplo, o mesmo valor de tensão, e apenas essas diferenças de fase, ocorrerão em circuitos trifásicos equilibrados, que aí nós vamos ter o mesmo valor para todas as cargas trifásicas conectadas a esse circuito. E aí, essa produção de eletricidade, dessas tensões induzidas nos terminais aqui dos enrolamentos, será dada pela rotação aqui do rotor. Então, conforme ele gira, nós vamos ter essas tensões induzidas observadas aqui nos terminais dos enrolamentos do gerador. E aí, por conta dessa rotação, nós vamos ter que adotar uma sequência de fases. Essa sequência de fases, a gente pode entender como o momento na qual a fase atinge um valor específico. Por exemplo, a gente pode entender em que momento a fase cruza o eixo horizontal. Nós temos um gráfico ali. Nós queremos observar a sequência na qual as fases atingem esse ponto específico. Por exemplo, pode ser cruzar essa linha horizontal. A gente quer saber qual é a sequência. Quem vem primeiro, depois o seguinte e o próximo. No caso aqui da sequência positiva, vai ser assim. O primeiro a cruzar essa linha será a tensão ao enrolamento A, depois vai ser o enrolamento B, depois vai ser o enrolamento C, as tensões produzidas por esses enrolamentos. E aí, nós vamos ter a sequência A, B, C. Então, é uma sequência na qual as tensões cruzam ou atingem esse valor ali na origem, na verdade, na horizontal do gráfico. Você pode adotar também, por exemplo, a sequência na qual essas tensões induzidas atingem um valor máximo, uma tensão, ali a tensão de pico. Quem vai atingir a tensão de pico primeiro? É o enrolamento A, ou a tensão produzida pelo enrolamento A, ou B, ou C. E aí, você vai vendo as sequências. Você pode também, aqui na sequência direta ou positiva, você pode ter a sequência B, C, A, ou a sequência C, A, B. E aí, você simplesmente passa o primeiro aqui da sequência, lá por último, e aí você vai fazendo um deslocamento. Em todos esses casos aqui, nessas três sequências, nós temos uma sequência positiva ou sequência direta. E aí, fazendo o inverso, ou seja, a sequência inversa ou a sequência negativa. Novamente, você estabelece um ponto de referência, e aí você quer saber quem vai atingir esse ponto primeiro, e depois quem será o próximo. No caso, fazendo ali o mesmo sentido, nós vamos ter a tensão A, o enrolamento A, depois o enrolamento C, a tensão produzida pelo enrolamento C, e depois o B. depois você pode ter C, B, A, ou B, A, C. Então, vamos ter essas três sequências aqui para a sequência inversa ou sequência negativa. E aí, como a gente obtém uma sequência inversa a partir da sequência direta? Tudo que você precisa fazer é inverter duas fases. Por exemplo, se você inverter comparando essas duas primeiras aqui, nós temos A ficou na mesma posição, porém, eu inverti a posição da fase B em relação a C. Agora, aqui nós temos a fase C primeiro em relação à fase B. Quando eu faço a inversão de duas fases, eu já tenho uma sequência inversa. Essa sequência inversa faz com que o motor, por exemplo, gire no sentido contrário. Então, você tem esquemas de ligação que, por exemplo, partir de direta com reversão. Então, primeiro, você adota uma sequência direta, como o motor partir, por exemplo, no sentido horário, e depois você faz uma mudança ali do esquema para fazer com que a sequência agora seja a sequência inversa. E aí você tem uma alteração no sentido. Agora o motor passa a girar no sentido anti-horário. E essa sequência de fases, ela é adotada, por exemplo, para isso que acabamos de falar, de inverter o sentido de giros do motor, mas também para a análise dos circuitos trifásicos. Então, muitas das vezes, quando a gente vai analisar o circuito, nós adotamos uma sequência, que aí geralmente a gente adota a sequência direta, mas a sequência inversa também é equivalente. Isso para circuitos trifásicos equilibrados. Então, para reforçar essa ideia de inversão e o que ela implica, nós temos que analisar qual circuito nós estamos trabalhando. que ele é um circuito equilibrado ou desequilibrado. No caso do circuito trifásico equilibrado, quais são as consequências da inversão da sequência de fases? Os módulos, na verdade, essa inversão vai provocar uma modificação nos ângulos de fases das tensões e das correntes. Então, a gente vai ter uma inversão aqui, uma inversão ou uma alteração no valor aqui da fase dessas tensões e correntes. Porém, os módulos, o valor da tensão ou o valor da corrente não vai alterar. Isso para circuitos trifásicos equilibrados. Resumindo, apenas a fase sofre alteração. A amplitude ou valor RMS dessa tensão ou dessa corrente não muda. Já em circuitos trifásicos desequilibrados, nós vamos ter uma modificação tanto dos ângulos de fases quanto dos módulos. Então, tanto as tensões ou correntes quanto as fases sofrerão alteração por conta dessa inversão da sequência de fases em circuitos trifásicos desequilibrados. Mas, o que são circuitos? Qual a diferença entre circuitos trifásicos equilibrados para os desequilibrados? Nós vamos falar isso agora. Simplificando, um circuito trifásico equilibrado é formado por três impedâncias de carga. Eles vão ter o mesmo módulo e a mesma fase. Vai ser mais ou menos assim, uma equivalência. A resistência da carga será o mesmo valor para as três cargas. Se temos um circuito trifásico, teremos três cargas, uma para cada fase. Então, aqui a fase, a impedância ZA terá o mesmo valor e fase da impedância ZB que terá também o mesmo valor do módulo e da fase da impedância ZC. Então, nos nossos cálculos a gente já tem uma simplificação. Ao invés de trabalhar com ZA, ZB e ZC, a gente simplifica e estamos trabalhando com a impedância Z. Isso em circuitos equilibrados. Retomando, eles terão em circuitos trifásicos equilibrados as impedâncias de carga das três fases vão ter o mesmo valor e a mesma fase. Agora, em circuitos desequilibrados, se pelo menos uma das impedâncias tiver um valor diferente, seja no seu módulo, seja na sua fase, aí não vamos ter mais circuitos equilibrados, mas vamos ter uma diferença nos valores dessas impedâncias. E aí nós teremos um circuito desequilibrado. E é interessante porque circuitos trifásicos equilibrados, eles simplificam a resolução, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ao invés de trabalharmos com as impedâncias ZA, identificado, por exemplo, nas fórmulas, ZA, nos cálculos, impedâncias ZA, ZB e ZC, a gente trabalha só com a impedância Z, que ela representa as três impedâncias, o valor ali das três impedâncias. E aí, para circuitos equilibrados, a potência complexa, por exemplo, obviamente ela é o produto entre a tensão e o conjugado da corrente, porém, como são cargas de mesmo valor, a gente simplesmente vai ter que multiplicar por três essas potências complexas individuais. Então, aqui ele vai ter uma potência complexa, aqui vai ter outra e aqui vai ter outra. Porém, eles vão ter novamente o mesmo módulo e mesma fase. E aí, o que a gente faz? A gente só multiplica por três e a gente vai representar todo o circuito trifásico equilibrado. Já no caso de circuitos desequilibrados, nós vamos ter que analisar caso a caso. A gente não pode mais replicar o resultado que a gente obteve aqui no análise de uma das cargas para as outras duas cargas. Nós vamos ter que analisar carga por carga. E aí, a potência complexa total será dada pela tensão VAB, na verdade, tensão de VA, vezes a corrente de A, mais a tensão VB e a corrente de B, mais a tensão C vezes a corrente de C. E aí sim, nós vamos obter a potência complexa total de um circuito trifásico desequilibrado. Como a gente pode perceber, o circuito trifásico equilibrado simplifica a análise, porque a gente só precisa analisar uma carga e a gente replica esses valores para as outras cargas. No caso de circuitos desequilibrados, nós vamos ter que analisar carga por carga e aí obter uma soma final das potências. E aí, esses três enrolamentos, enrolamentos da fase A, fase B e fase C, vão poder ser conectados de duas formas. Nós vamos ter duas ligações. a ligação delta ou triângulo, que aí tem uma forma de triângulo mesmo, ou a ligação estrela ou Y, como a gente pode identificar também. No caso da triângulo, os seus terminais são conectados em pares. Então, nós temos aqui a fase A, a fase B, e aí vamos ter a conexão em pares, os terminais em pares, e a saída serão três terminais, para a fase A, fase B e fase C. Já no caso da ligação Y, nós vamos ter um ponto em comum para as três fases, para os três enrolamentos, que é esse ponto em comum, denominamos de neutro. E aí, desse ponto, nós podemos tirar o condutor neutro também, e também podemos aterrar esse ponto. E aí, novamente, vamos ter três fases, a fase A, fase B e fase C. E aí, de acordo com a ligação, nós vamos ter valores diferentes de tensão e de corrente. No caso da ligação triângulo, como não há uma ligação, um ponto que conecta as três fases, nós não conseguimos obter um ponto neutro, um ponto em comum para esses três terminais. E aí, no caso da ligação delta, ou triângulo, como eles não têm um ponto de conexão em comum para as três fases, nós não podemos obter um neutro. Por fim, nós temos a relação de interação entre carga e fonte. O gerador, ele pode ser, pode estar na ligação triângulo, e a carga pode estar na ligação triângulo ou estrela. Da mesma forma que nós podemos ter o gerador na ligação estrela e a carga em triângulo ou estrela também. E aí, nós podemos analisar o circuito de acordo com essas configurações de ligações entre fonte e carga. Então, resumindo, nós falamos das vantagens dos circuitos trifásicos, principalmente ali em relação ao circuito monofásico equivalente. Depois, nós falamos como se dá a produção dessas tensões, que são tensões induzidas nos terminais dos enrolamentos de acordo com a rotação do rotor ali do gerador. Então, conforme ele gira, nós temos a produção de tensões induzidas ali nos terminais. E para circuitos trifásicos equilibrados, nós vamos ter uma tensão produzida nos terminais de mesmo módulo, porém defasadas em 120 graus entre si. E por conta dessa rotação, nós temos que adotar uma sequência de fases. E aí, nós vamos observar qual fase atinge um ponto específico primeiro. Por exemplo, na sequência direta, nós temos a sequência A, B, C, como uma sequência que atinge ali um ponto específico. Pode ser um valor máximo da amplitude ali do sinal, ou pode ser um ponto ali, por exemplo, quando as fases atingem ali, cruzam a linha horizontal ali do gráfico. Nós temos a sequência inversa, que aí, por exemplo, nós temos a sequência A, C, B, como também parâmetro para atingir esse mesmo ponto ali adotado. E aí, nós temos a sequência inversa. Para obter a sequência inversa, nós precisamos obter uma inversão apenas de duas fases da sequência direta. Se a gente inverter a posição de duas fases, nós já estamos obtendo ali uma sequência inversa e, por exemplo, o motor pode gerar no sentido contrário. E aí, nós temos algumas implicações para essa inversão da sequência de fases que, para circuitos trifásicos equilibrados, a gente só tem uma alteração no valor da fase. Os valores das amplitudes ou o valor RMS tanto da tensão quanto da corrente permanecem nos mesmos. Mas, falando de circuitos trifásicos desequilibrados, aí nós corremos o risco de mudar tanto as fases das tensões e correntes quanto os módulos dessas tensões e correntes. E aí, novamente, nós temos a diferença de circuitos trifásicos equilibrados dos desequilibrados, que aí o ponto principal é analisar o valor das cargas e cargas iguais para as três fases configura circuitos equilibrados e, se pelo menos uma das cargas tiver um valor diferente, seja na amplitude ou seja ali na fase, o ângulo de fase, nós teremos um circuito desequilibrado. Nós temos duas configurações de enrolamentos, isso vale tanto para a geração quanto para a carga e para o consumo, que é a ligação delta ou a ligação triângulo e nós temos, de acordo com essas possíveis ligações, quatro possíveis ligações entre gerador e carga. E a partir da próxima aula vamos começar falando de ligações específicas. Primeiro, vamos começar com a ligação estrela e estrela. Tchau. Tchau.